o salve rapaziada seja bem-vinda mais um vídeo aqui no meu canal de gta rp já começamos aqui ó escondidinho porque tá tendo um tiro para todo lado rapaziada é bala porrada e bomba aqui o treinta doido eu não tô entendendo é nada meu irmão o treinta feio rapaziada o treinta foi o treinta foi doido aqui em joga uma guspidora de fogo para ver se eu não faço o estrago rapaz rouba esses caras aí do rio e vai morrer você é doido rapaziada treinta ele tá doido hein cadê a polícia cadê a polícia não tem polícia não tem polícia na cidade não rapaz o treino que tá pegando é fogo hein tá lá cadê mas você também que estou perto de verde tá de ver nós tudo aqui escondido a grama esconde não é a se for assim sim e a polícia agora vem a polícia depois que o pau torou vem a polícia eu sou tudo em cima tá tudo em cima do vermelho lá ó tudo em cima do vermelho lá lá ó eu vi eu vi eu vi o que eu vi o caos que eu vi alguém passando ali rapaz tá escondido aqui dois tem um carro ali o carro ali o carro da polícia vou matar esses coxinha eu vou dar um tô a pau lá lá passou 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 lá em cima lá lá ai meu deus falei por ser que tá estranho tô em cima do vermelho tô em cima do vermelho o que é isso 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 o cara tá matando ali rapaz vai matar nós será é doido eu tô de boa tô de boa a ver esconde aqui e pensa da sua arma sua e da sua mãe da sua bem eu matei aqui dentro do carro cara vocês estão em guerra dois estão em guerra maluco como que nós tá no meio de uma guerra cara eu tenho que sair correndo aqui não tem que sair correndo vai morrer não tem como cara eu tô com medo cara eu tô com muito medo a polícia ali ó a polícia tá no vermelho ali doida a polícia ali ó tá lá no vermelho tá no vermelho tá no vermelho eu vou ajudar depois os caras E2 matando nós vocês querem ajuda aí cara olha o helicóptero da polícia aí rapaz olha o helicóptero da polícia isso deve tá de boa olha o helicóptero da polícia olha o outro vídeo tá nois ali ó vai ficar aqui também então junto com ele e aí eu vou tentar roubar ali ó e aí 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 esses rapaz aí morrer seus parceiros que que é o que que você acha? o que você acha? olá boa tarde esse não posso aí aí e aí o que que é isso? cara tá que um tiroteio na ponte ei tô atirando em nós aqui cara é cuidado aí de atirarem em nós aí doido não dá pra ver essa câmera aqui não em primeira pessoa eu tô atirando seis aí ó lá em cima da ponte sai daí doido lá em cima da ponte ó Vem pra cá, lá em cima da ponte atrás de vocês aí, ó Tem gente A polícia é doida, a polícia Cara, vamos lá ver, a polícia, vamos ver, vamos ver como tá a polícia Primeira pessoa, primeira pessoa Não dá pra ver essa cabra em primeira pessoa Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Vai, vai, vai Ô, 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 civil, o céu civil Vamos lá, vamos lá ver a polícia como que tá, vamos lá Quando que eu pego o microfone, quando que eu pego o microfone É, é mic 5, mic 5, bora Tá tendo um negócio aqui, a criminalidade tá intensa Tá E aí, sem polícia, quer dar reportagem? Se segurar doido Reporte Volta, volta Volta Grava tudo, grava Grava tudo que eu quero levar pra minha vida Eu tô gravando, sem polícia aqui, correndo Ó, vai, vai, vai vendo Vem que tem outra polícia aqui, vem aqui Vem que tem outra polícia aqui, vem aqui Cuidado Olha lá, olha lá Chegou, chegou Aê, chegou a reportagem Chegou, chegou, rapaz, chegou a reportagem aí, Dudu Chegou, chegou Chegou Chegou, a nossa câmera Chegou Chegou a reportagem, rapaz Chegou a equipe Ai, meu Deus E aí, equipe Vai tá aqui desde quando começou o tiroteiro A gente é armardor A gente é armardor A gente é armardor A gente é armardor Beleza Eu vi tudo, tá, senhor? Eu vi tudo, eu vi tudo Eu vi tudo que aconteceu, tá Eu vi tudo que aconteceu Ó, o Zé Periquito Fica do outro lado do corpo Pra ficar bonito na reportagem Vai pra lá Fico, fico Do lado direito, ô vagabundo Que lado? Direito Aqui? Isso Tá Fale Aqui é o Hazel News A gente tá aqui Vendo o povo sendo massacrado Na cidade da favela da Rocinha Do Os indivíduos morreram Baleado Tirou o teu E tá comendo Fala aí, Zé Periquito Como que tá o negócio É isso tudo Eu vi tudo Tudo aconteceu por conta de pipoca Um queria comer pipoca O outro não queria Aí eles pegaram e falaram Não, vamos comer pipoca doce Aí falaram Não, não quero pipoca doce Porque pipoca é o céu Aí pegaram pipoca E criaram pipoca Na cara do outro Quando todo mundo ouviu Todo mundo tá jogando pipoca do outro Só que não tinha mais pipoca Era arma de verdade E todo mundo socorrendo Não é pipoca É bala E o coitão do milho Isso Eu vi tudo Tudo ao vivo Tudo ao vivo, né? Isso, tudo ao vivo Eu vi tudo Eu vi tudinho Eu vi tudinho Tudo ao vivo Eu vi o prêmio Olha lá Tudo ao vivo Eu vi tudinho Eu vi tudo Tudo, tudo, tudo Olha lá O repórter louco, gente Vamos atender ele Cuidado 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 Vem a câmera atrás Calma, calma Nós estamos com a reportagem Quer reportagem Quer dar entrevista? Quer dar entrevista? O que tá acontecendo aí? Aí morreu O entrevistador tá indo Calma, calma Ajuda o repórter Ajuda o repórter O repórter tá preparado Eu não tomo Sai daí Bora voltar Bora voltar Bora voltar Bora voltar Vem a câmera Ajuda o repórter Ajuda o repórter Ajuda o repórter Filma todo o filme Filma tudo Filma tudo Filma tudo Filma tudo Tudo sob o controle Repórter Tudo sim Valeu Fechou Você não tá trabalhando Você não tá trabalhando Não tá trabalhando Não trabalha direito Vem rapaz Beleza Sem vergonha Vambora Fica na minha frente Aqui gente Ó Expulsamos Expulsamos Um cara Um repórter Safado Ih, chegou gente Chegou gente Um repórter Pega a câmera de novo Filma que agora Não tá dando pra ver a câmera Pegue a arma Pegue a arma do vivido Safado Que ele tá pegando Dinheiro na nossa 140 bala rapaz É, é É E eu tô vendo Bala comendo Bala comendo Bala comendo 140 bala Não quer usar Usei Bora se esconder Rapaziada Bora, bora Eita Quase o cara Atropelou É nóis Ai meu Deus Tem que tá feio Cuidado Que que é porra Tira porrada E bomba Tem mais corpo Na rua Quer pegar A cobertura Eu não Eu não Eu não Eu não Aí rapaziada Qual coisa Depois cês volta aí Que cês é gente boa Tá Cuidado Ó a polícia Aqui é o repórter Mil Rouba ele Pra ele voltar aqui Depois Rouba ele Vou pegar Calma aí A polícia Tá seguindo Nós A polícia Vai descer Rapaz A polícia Vão lá Entrevistar eles Vão entrevistar eles Vão entrevistar a polícia Vão entrevistar a polícia Entrevista a polícia Entrevista a polícia Vai dar a polícia Lá em cima Lá Desce aí de helicóptero Aqui ó De helicóptero De helicóptero Entrevista a polícia E aí Essa é a polícia Desce aqui Pra uma entrevista Não é a polícia Não é o repórter É aí É concorrente Manda embora Concorrente Qual a coisa Você volta Me procura Meu mano Você é gente boa Fechou? Vai com Deus Filma a cara Do meliante Já pra mandar Pra mãe Falando que não Vai voltar pra casa Hoje Hoje eu não volto Pra casa não Não Hoje ninguém volta não Tudo por causa de pipoca Tá tirando a polícia Rapaz A polícia tá tirando A polícia Tá tirando rapaz Helicóptero da polícia É tiro pra todo lado Toma cuidado aí gente Pelo amor de Deus Tá que tá feio rapaz Olha só que é isso Ai meu Deus do céu Filma tudo Filma tudinho Tudinho Filma tudo vai Cadê? 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 Vamos lá Vamos lá Mas agora não O meio da operação Não dá rapaz Tô indo tá feio Cuidado hein Toma cuidado aí rapaz Olha o carro Ajuda Cuidado Que tá perigoso hein rapaz Aqui tá uma falta de respeito Tem falta de respeito Cidadão que paga imposto Toma cuidado Entra não Cadê? Cadê? Ai meu Deus Ai meu Deus Vai morrer rapaz Volta Vai morrer Cuidado rapaz Cuidado aí Espere Espere Vamos Vou atravessar a polícia Como que tá aí rapaziada? Cuidado Que o trem tá feio A criminalidade A polícia tá mandando a gente evacuar do local A polícia mandou um repórter evacuar do local Eu vi tudinho gente Eu sou testemunha Eu vi Eu vi Eu sou testemunha Um trabalhador de bem Um repórter de bem Não pode trabalhar pra sustentar a família Porque o policial Ele quer que a gente saia pra não ganhar dinheiro É isso aí é uma falta de respeito Eu sei tudinho Eu sei tudinho Isso aí é uma falta de respeito Cidadão que paga imposto O cidadão só quer trabalhar Cidadão que paga imposto Quer trabalhar Quer ter seus sustentos Fala aí Zé Periqueto É verdade mesmo Tudo isso aí aconteceu por causa de briga de pipoca Eu vi Um querer pipoca doce Outro querer pipoca de sal Aconteceu tudo essa palhaçada E falta de respeito Cidadão que paga imposto Isso aí não é certo não Zé Periqueto Deixa eu te falar uma coisa Cheira meu dedo Não Aí seu dedo tá cheirando muito Vambora rapaz Vambora 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 Ele tá feio aqui Cuidado O negócio tá feio Que tá feio rapaz Tá feio Aí ó Corpo morto Corpo morto Filma aí O corpo morto É Não vai voltar pra casa Infelizmente Não vai Não vai ser dessa vez Não vai voltar pra casa Cidadão Mais um CPF Cancelado Por causa do que? Que pipoca Pipoca É É Pica de pipoca Eu vi tudinho Pica de pipoca Eu vi tudo Eu vi tudinho Observei Mostra pra mãe Que não vai voltar pra casa Pega a câmera de novo Pega a câmera de novo Pega a câmera de novo Eu não vi Não tô vendo A vida do crime Não compensa Para e pensa Para e pensa Porque a vida é dura A vida é mais dura Que rapadura É verdade mesmo Verdade É isso aí mesmo A vida é mais dura Que rapadura É pelo gosto Tem que tomar cuidado A criminalidade tá solta A gente pode olhar Pra cara do indivíduo E olhar É vagabundo Você não sabe Se é vagabundo Olhando muito bem Assim parece Mas não sabe Que é vagabundo É verdade né periqueta É vagabundo Eu vi tudo Eu vi tudo Cuidado É tudo por causa de pipoca Pipoca doce Eu vi a briga Eu vi Começou Começou na briga Vamos sair da rua Vamos sair da rua Vamos pra cá Vamos pra cá Cuidado Jange Que tá perigoso aqui Isso aqui é uma fala De respeito Aí os rapazes E aí rapaziada Vamos aos fatos Cuidado hein Rapaziada A gente conta O que aconteceu aqui Tá tudo gravado aqui Tá tudo gravado Tem uns caras doidos Que meteram bala Não sei daí Tem uns caras de branca E meteram bala Não sei Mas cê tava aí de boa Trocando uma ideia Os caras chegou E pá Vem na sua cabeça Cê acredita Voltando na reportagem Essas aqui são as vítimas Da sociedade Tomaram bala É Eu vi tudinho Eu vi tudinho Foi por causa de pipoca Um queria pipoca doce Outro queria pipoca de sal Aí quando eu vi Tava jogando pipoca Um na cara do outro Quando eu vi era briga Porrada de bom Pra todo lado Eu vi tudinho A briga começou A briga começou A briga começou Numa sinuca de bar Uma sinuca de bico É verdade mesmo Uma pipoca Isso O cara não ganhou a pipoca doce Falou que tinha Salgada E a salgada acabou Levando o príncipe O cara da pipoca doce Não queria dar pipoca doce Verdade mesmo Eu vi tudinho E o cara da salgada E o cara da salgada Não pagou o outro Aí começou a tiroteia Eu vi tudinho É É isso aí Eu vi Eu lembro Eu lembro Eu lembro E esses dois aqui do lado Não lembro Porque eles são o tamanho Tomou bala na cabeça Ou pro hospital Aí não lembro É Eles não lembram não Eles não lembram não Eles são tudo Tudo apostadores Do ilegal Eles apostam É Verdade Bota Bota a mãe e a avó na venda Pra ganhar o que? Pipoca É Verdade Troco de pipoca Falta de respeito Cidadão que paga e posto O que você tem a dizer? O que você tem a dizer? Eu sei que eu não lembro De muita coisa não Entendeu? Mas já que vocês falaram Eu vou ter que ir atrás dele É verdade mesmo Eu lembro Uhum Eu lembrei Já que vocês me lembraram também Eu escutei tudo com meus olhos Foi Eu escutei tudo com meus ouvidos Olhos É verdade Foi Foi Os caras de branco Com uns detalhes azul Tudo louco Que isso? O que é isso? O que é isso? Vai estragar Eita Não Que isso? Tá maluco Isso aí gente A Airsoft Não é de verdade É verdade Tá bom? As balas que estão correndo Na cidade Não são de verdade São tudo É de festim É de pipoca Bala de pipoca Esse aqui Esse aqui É a vida A vida do crime Não compensa É verdade Você tá de pé E o Taro Você tá morto É? São as últimas palavras Que você vai atrás Do seu sustento Na sua vida Da sua criminalidade O que você tem a dizer Para os caras de branco Que tá Que tá te caçando Vai estragar o velório Vai ser caixão e vela preta Entendeu? Eita doutora Rapaz Tá filtro Voltei pra reportagem Que isso cara Você não é repórter? Repórter Cê vai Bora Vamos lá Vamos lá Vamos pra reportagem Vamos ver se tem alguém Arme vermelho Bora Vamos ver Aqui a polícia Aqui a polícia Aqui ó Aí ó Na polícia não Tá em cima 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 O papo reto Devolve o bagulho Eu vou subir contra vocês Não entendi O que aconteceu? Não Tô conversando com vocês De boa Pra você não tomar nada Devolver o que? O que que é? Edma Faz isso não Mano O que é? Ele tá trabalhando O que é? Esse é o fato de respeito Não Isso aí tem como não O que é bagulho feio Quem pegou o negócio aí? Ih Quem pegou aí? Fala aí É com você Mano Você já vai Já vai Direto Já Vixe Aí é foda Aí é foda O cara falou pra mim Conversar com vocês antes Vai devolver Ih, aí é foda Aí é foda Não sei quem foi Mano Eu tenho o bagulho Todo aqui Doideira, né, cara? Quem foi? Não vai devolver, né? Quem foi? Da hora Vamos entrevistar a polícia Bora entrevistar a polícia Bora, bora, bora Vamos Cadê a polícia? Tá em cima Tá em cima Bora, bora Tá em cima Tá em cima Ó Ô, seu repórter Cadê a filha? Aí é o polícia aí Aí ó Aqui ó Boa tarde, boa tarde, boa tarde Olha aí Que que tá acontecendo aí? Que que tá acontecendo aí? Aí ó O Celso Portiola Ô, ô, ô Silvio Santo, rapaz É, ô, ô, ô Ô, 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 ô Nós acabou de ser ameaçado Nós tá... Pô, sai daí Sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Rala peito aí Rala peito Que isso? Que isso? Que isso? Ele só quer trabalhar, cara Ele só quer trabalhar só Que isso? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Aqui é tudo Aí, bora Vamos E o Silvio Santo vai junto Ai, meu Deus Bora, bora, bora Bora, bora Ai, ai, ai Bora, bora, bora Também vou Câmera, esquerda e câmera Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meteram bala em todo mundo Gente Tá feio o trem aí Cuidado aí, rapaz Bora descer Ai, meu Deus do céu Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Vai lá Só porque eu peguei os trem dele Os caras trocou de roupa Eu acho Só porque eu peguei os trem dele Cusão Medruzão Não aguenta perder os trem É isso aí, rapaziada O vídeo não ficar muito grande Vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês deixem o like Se inscreve no canal E compartilha pra aquele amigo Sou que curte Assistir o vídeozinho E até RP, fechou? É nóis Tchau